Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, vamos fazer um jardim de suculenta? Nossa, faz tempo que eu queria fazer um jardim de suculenta. E foi muito pedido. Foi muito pedido, tem uma outra coisa que foi muito pedida, gente, até demais. Henrique planta a rosa do deserto no chão. Então vou plantar, gente, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento. Então nesse jardim vai ter rosa do deserto no chão? Vai ter rosa do deserto e não é uma não, são três que eu já peguei, não, peguei quatro. Gabriel falou, Henrique, nem desplanta a quarta porque eu acho que três tá bom. Falei, mas tá tão mirradinha, pequenininha, que eu quero que elas se desenvolvam aqui. Então vamos lá pra mais um vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho. Daí, ontem eu saí pra comprar areia, porque as suculentas gostam de um solo arenoso. Eu não vou plantar nessa terra, não. Eu vou misturar areia. Aí mostra aqui a areia. Tá gerado só um pouco? E a pedra? Eu não fui com Henrique, né? Eu fiquei fazendo outras coisas e ele voltou cheio de pedra no carro. Eu voltei e mandei mensagem. Falei, gato, tô passando pela portaria, me ajuda a descarregar o carro? Parei, gente. Vi a pedra bonita, parava o carro, colocava... E o medo de ter cobra, que era ali no meio dos pastos. Eu chutava assim a pedra, via que ela rolava e não saía nada, aí eu pegava e colocava no carro. Acelerava mais um pouquinho, parava e catava a pedra. Aí vamos... Porque eu acho que fica legal com pedra, né? É, eu acho que a gente não vai usar todas, né? Senão não vai ter espaço pra planta. Ah, mas o espaço é grande. Daí, gente, olha aqui essa gávea azul. A gávea azul não, essa... É a gávea azul, né? É a gávea azul. Ó, já meti a perna. Ó, menino, mas é melhor a gente nem tirar ela, ela fica... Ela vai ficar aqui, tem muito espinho, um carrinho de mão cheio de suculenta, aqui tem um carrinho de mão cheio de pedra. Então, gente, vamos começar fazendo o quê, Gabriel? Mexendo na terra. Tá, preparando esse solo. Então, eu vou começar tirando esse carrinho de mão. Eu peguei, gente, suculentas grandes. Ah, sim, tem que preencher espaço, né? Se fosse colocar pequenininha, elas iam sumir. Então, tem algumas pequenas, como é o caso da crássula de fogo. Mas aí, o que eu fiz? Eu peguei muitas. Pra quê? Pra gente não deixar aquela suculentinha mirradinha. Tem uma outra que eu acho que é um tipo de calanchoi. Peguei bastante também. E eu fiquei com a ideia. Hoje eu acordei, eu acordei, fiquei tomando café e tentei ver na internet como que o pessoal costuma fazer jardim de suculenta. Gente, eu não gostei de nenhuma ideia. Não, cada um tem um gosto, né? Não vamos também falar mal da ideia dos outros. Mas eu achei que ficava muita pedra pra pouca suculenta. Eu não queria isso. Sabe aquele jardim? Sei, sei, sei. Que você olha muita pedra e uma equeveriazinha lá no meio. Eu não queria isso. Vamos ver o que vai sair, porque a gente também não tem noção. Mas o que eu quero é olhar e ver suculentas. Ver cor. Eu não quero ficar vendo só pedra. Embora a gente vá usar pedra. Eu quero uma coisa assim, com tamanhos diferentes. Eu até colocaria essa gave pro fundo. Mas ela tá bem plantada, muito agressiva. Já tá bem raizada, então ela vai ficar aqui. Eu também acho. O Gabriel deu a ideia do que, gás? Fazer aqui o quê? Começar nesse cantinho e fazer uma forração assim, sabe? Pelo menos num pedaço, uma forração de alguma que tenha bastante pra preencher bastante também. Eu acho que vai ficar legal. É, daquele outro lado eu quero colocar a rosa do deserto. Pra dar uma cor. Eu trouxe também uma miliana. Que é aquela tipo coroa de Cristo. Sei. Conforme a gente ficou plantando... É, a gente trouxe bastante. Será que vai usar todas? Eu acho que não. Eu acho que você subestimou o tamanho do espaço aqui. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar que se faltasse, ia lá pegar mais. Não, acho que você não vai usar todas. Porque ainda tem bastante. É. Aqui nós tínhamos uma bromélia. Mas a gente tinha... Tinham duas no início, né? É, uma já passou, fez a passagem. A outra a gente vai plantar em outro lugar. Ou de repente em vaso, que ela tá bem ali. Mas por que eu tirei a bromélia, Gabriel? Porque aqui vai ser suculenta. É outro tipo de rega. Exatamente. Não são plantas amigas. Plantas amigas, por exemplo, você plantar a ruda com alface, não dá certo. Porque a ruda gosta de menos água que alface. Certo. Então a gente precisa pensar nisso. Às vezes eu tenho um vaso com uma planta que gosta de muita água. E eu planto suculenta, assim, pra fazer forração, não dá certo. Porque como a planta gosta de água, a suculenta não. Então tem que ser plantas amigas. Como que eu vou manter uma planta que gosta de muita umidade e outras que não gostam. Tá certo. A gente tirou essa bromélia, preservamos o torrão. Tá linda e bela. Mostra até o torrãozinho dela ainda, pra o pessoal ver. Gigante, né gente? Olha. Linda, maravilhosa. Tem que achar um lugarzinho bem especial pra ela. Gente, eu vou começar então. Essa terra aqui já foi preparada, que aqui a gente tinha outras plantas também. O jardim tá sempre em manutenção. Você nunca vai ter um jardim igual. É, nesse buraquinho que a gente tirou a bromélia, eu já vi terra preta. Então é uma terra boa. É, tá com uma terra boa. Com o passar do tempo, a terra obviamente vai se compactando. Tem algumas ervas daninhas. O que eu vou fazer em primeiro lugar aqui? Afofar e acrescentar areia. Pra essa terra ficar bem arenosa. E também trouxe calcário, trouxe adubo. Mas vamos começar afofando aqui. Afofamos bem. Tá vendo, gente? Agora é hora de colocar areia. Pra essa terra ficar própria e pra suculentas. Ainda dei a marretada na agave, coitada. Olha aqui, vou ter que passar um talco aqui, ou canela. Ô, Gá, eu esqueci de falar que dá pra fazer tequila. A tequila é feita com agave. Tequila de bebê? É, tequila. Outra coisa, corda, algumas variedades, a corda de sisal. Eu esqueci de falar isso no vídeo. Super legal. Jesus, gente, cansa, né, Gabriel? É, a terra tá dura. A terra tá compactada. Então, achamos. Ela com o tempo vai compactando. Ó, isso aqui não pode. Aqui, né? É, tem que afofar bem. Gente, um substrato bom pra suculenta é o seguinte. Areia grossa de construção. Mas a proporção é metade de terra, metade de areia. Então, se você tá começando o canteiro do zero, que não é o nosso caso. Você faz uma drenagem embaixo. Você prepara uma terra bem soltinha. Metade terra, metade areia. No nosso caso, eu acho que dois vão ser poucos. É melhor colocar os quatro pacotes. Melhor da misturada agora e vê. Tá, mistura aí que eu tô filmando. Ai, gente, é porque a terra tá meio úmida também. Mas essa terra era própria pra outro tipo de planta. Por isso que a gente tá mudando. Ah, tá. Outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser o calcário. Deixa eu já pegar. Calcário pra tirar a acidez do solo. Ó. Calcário dolomítico. Ou calcário agrícola. Só que, depois que eu passei a usar no meu jardim, minhas plantas são outras. Elas conseguem absorver melhor a adubação. O que mais, Gabriel? O que o calcário faz? A areia é boa pra quem, no caso? A areia, ela vai deixar a terra mais sequinha e mais soltinha. Ela tem essa função de deixar... É terra arenosa, tipo do deserto. Suculenta gosta. Casca de arroz pode também. Só que eu tenho dó de usar em tanto, sabe? Tá. Casca de arroz, perlita. Como é muito, gente, um saco de areia é cinco reais. Então, pra gente, vale a pena. Eu não vou usar casca de arroz, não. Mas também daria, né? Eu até tenho aqui o substrato. Cadê? Das rosas do deserto. Dá até pra ver que eu uso casca de arroz. Aqui temos casca de arroz, ó. Substrato bem soltinho. Tá vendo? Mas nesse caso, a areia é a melhor opção. Por conta do preço. Pronto, gente. Solo preparado. Calcareado, né? Só não tá adubado porque também, gente, já tava. E as suculentas, como eu deixei algumas com torrão, elas estão adubadas, mas... Dá pra ver daqui os adubos. É, o que eu gosto de colocar aqui? É torta de mamona. Nesse caso que a gente usou areia, só que eu sempre esterilizo areia. Eu já mostrei aqui no vídeo que eu fiz substrato pra suculenta. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição. É um substrato que eu uso areia, casca de arroz. Ele é maravilhoso. Então, o que eu vou fazer aqui? Começar a plantar com a ajuda do Gabriel, que ele é bom em ideia. Eu não, gente. Eu, por mim, eu taco tudo misturado. Já faço logo uma gororoba, uma selva. Mas eu quero as rosas do deserto daquele lado, pra contrastar as flores contrastarem com a grama. E eu peguei rosas do deserto singela, que são aquelas mais rústicas, as que mais florescem, que dão sementinhas mais facilmente. Mas vamos começar daqui, então, que aí a gente já tem um inicial, entendeu? Aí você falou assim, eu falei, Henrique, pega uma que tenha várias, pra gente preencher, e fazer tipo uma porrazãozinha. Então. Ele não me mostrou ainda, ele falou, no vídeo a gente mostra. Não, porque o Gabriel fica perguntando. Eu falo, pergunta no vídeo que a gente decide com o pessoal. Decide junto com vocês. Porque, às vezes, vocês têm alguma ideia, mandam aí pra gente. Aí a gente, de repente, gosta, muda a ideia. Ó, esses torrões, eles estão úmidos, ó. Mas a gente pode ir soltando eles, pra eles se misturarem com areia. Tá vendo? Ou ir tacando pra lá, depois a gente vê. Conforme a gente for plantando... É, mas ó, não é... Conta o que eu falei pra sua mãe ontem. A minha mãe mandou uma mensagem pra gente ontem à noite. Aí, ela tava perguntando da orquídea, né? Henrique, minha orquídea não... Eu dei duas pra ela, só que são duas lélias, né? Não tá florescendo, o que que eu faço? Aí eu brinquei com ela, você não viu o vídeo de hoje, ué? Não, é porque ela, em vez de ver o vídeo, ela fica ali nos comentários de vocês, né? Aí, o Henrique respondeu. Como que você respondeu? Aí, eu já tava à noite, já tava cansado. Falei, ah, não floresceu porque não tá na hora. Na hora certa, ela floresce. Não deu uma dica de adubo, nada. Na hora certa, ela vai florescer. É porque a lélia floresce em novembro. Aí eu falei, não, na hora certa... Em novembro, a gente conversa. Em novembro, a gente se fala. Gabriel, ó o que que eu trouxe pra cá, ó. Isso daí é bálsamo? Bálsamo. Ah, rapaz, tô bom, hein? Tá bom, gente. E o pessoal tá... Eu não sei, o Gabriel não leu os comentários, mas o pessoal tá falando. Nossa, o Gabriel perdeu a timidez. Mais ou menos, mais ou menos. Ele tá muito... Ó, essa aqui que é a crássula. Ele tá entendedor de planta. Tá, e me mostra qual que você falou que tem bastante. Ó o que eu trouxe também. A Jade. Eu não saberia mesmo. Uai, como não saberia, gente? Ah, não, eu confundo. Ó, essa que tem bastante. Vai pondo aí do lado, que a gente vai desmendo. Essa daqui, qual que é o nome? Essa é a crássula. Isso daqui é a mesma dessa? É, vai pondo aí, que eu misturei tudo, ó. Aí a gente vai abrindo elas, porque depois elas vão enchendo, gente. Ai, meu Deus, tinha mais. Deve tá aqui no carrinho de mão. Falou que tinha um monte, aqui não tem nada, não deu nada. Ah, não, aqui, ó. Pera aí, tem aqui. Um vazão dela. Ah, eu vou acrescentar aqui, então. Mas a gente... Não, não tô enterrando ainda, só tô vendo se vai ter o suficiente. Eu acho que não. Não, mas a gente... De sol o torrão aqui. A gente espaça. Não, tem que ficar fechadinha, a forração. Mas ela vai crescer depois, senão a gente não vai ter muda o suficiente. Ó, isso aqui é uma outra que invadiu aqui. Essa daqui? Vamos jogar pra lá. Não, essa é a mesma, só que essa é a variegata. Ah, não. Não, essas aqui é a mãe de milhares, ó, tá vendo? Não é a mesma? Essa aqui, não. Ih, olha lá, o vazinho do Henrique todo misturado. Ai, tem outra aqui. Não é, gente, é que mistura. Cai em cima da outra. Não, são só essas três. Aí essas aqui a gente pode desmembrar. Deixa eu ver se o pessoal tá enxergando. Deixa eu ver, gente, se vocês estão vendo. Que eu vou deixar mais perto, eu acho, nesse caso. Pronto, mudei aqui, gente. Vamos lá. Ó, essa daqui não é a mesma, né? Não. Aí, tá vendo? Como você sabe? Não, também precisa diferenciar, né? Ó, mas aquela dá pra misturar, que a variegata é tão bonitinha. Dá não, dá não, dá não. Ah, eu vou sentar aqui mesmo. Já vai sujar. Eu já sentei no chão também. Vai sujar toda a roupa, mas tudo bem. Minha perna tá toda estrupiada como se eu fosse um adolescente. Que eu só me machuco nesse quintal. Vamos ver. Essa aqui é outro tipo também. Pera aí, vamos lá. A gente tem... Aqui é um torrão só. Ó, aqui essa a gente consegue desmembrar, ó. Tá vendo? Ó o tanto. A gente consegue fazer várias mudinhas delas. Eu vou fazer no muda, você vai plantando aí, espaçado. Tá o garfinho. O Gabriel tem... Ó, depois você dissolve essa aqui. Dissolve? Desmembra. Ó, essa aqui. Tá vendo? Aqui dá pra manter. Tá vendo as mudinhas que ela solta? Essa aqui você pode plantar meio lateralizado. Planta essa aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Aí quer coisa... Plantou já, né? Plantou. Quer coisa, depois eu venho e jogo areia. Ó. Aí vai espaçando pra gente ter uma quantidade maior. E aí o que eu faço agora, gente? Eu mantenho o úmido, mas não encharcado. Porque eu tô pegando algumas... Ó, tem umas que também eu tô com torrão. Então, essas tudo bem. A gente molhar bem. As que não tem raiz, é só o úmido pra elas enraizarem antes de apodrecerem. Suculenta é legal porque dá pra você fazer várias mudinhas. Ela é a mesma dessa? É. Ó, mais uma aqui com torrão. Nossa, no vaso parecia maior. Eu falei. Mas tudo bem, a gente vai esperar crescer. Trabalhar a paciência. É, mas eu não tenho muita não. Eu sou de... A planta tá começando a ficar linda, eu vou lá e mudo ela. Ah, você acha que já entendeu isso. Ó, aqui tá bem soltinha a terra. Você acha... Tá, vamos colocando espaçado pra gente ver até onde conseguimos. E aí a gente preenche depois os buracos, que a gente achou que ficou muito espaçado, certo? Mas com qual? Não, com ela mesmo. Mas não tem muito. Tá vendo? Aqui tem uma grande, então eu vou plantar ela mais no meio, pra ela ir enraizando. Aqui depois eu posso vir, ó, com esses torrõezinhos aqui, dissolvo. E coloco areia, mais areia em cima. Tem que deixar bem retinho. Ó, aqui tem um buraquinho. Aqui, aqui, assim, ó. Ó. Por isso que é bom preparar a terra antes, porque aí depois é só vir plantando. Eu tiro essas de baixo? Essas folhinhas de baixo? Pode tirar, pode enterrar. Essa aí é bem rústica, então ela não vai dar muito trabalho, não. Ó, a suculentinha só enterra um pouquinho aqui do caule, ó. Pronto. Não precisa de mais que isso, não. Ah, já tá ficando bem. Ó, arruma essa aqui, eu vou ver se tem mais. Qual? Essa? Grandona? Não, a de trás, ó. Precisa de mais um pouquinho, Henrique. Não tem. Não é isso daqui, ó? Não, essa aí é o bálsamo. Essa daqui é a mesma? Dessa não tem mais. Essa daqui é a mesma? É, pode pôr essa aí. Ó, eu posso fazer assim, ó. Aqui em cima eu quebro ela. É, que tá grande, então faça isso. Eu não trouxe tesoura, mas ó, quebrei. Essa aqui vai rebrotar. Essa vai rebrotar, tudo bem. E essa aqui eu só deito assim, ó. Essas suculentinhas com a folha muito fina, é mais difícil da gente fazer muda por folha, mas dá certo também. Ó, agora dá pra pôr essa. Não, peraí, não mistura ainda não, calma aí. Mas é a mesma, só que essa aqui é variegata. Não, 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 não. Eu já disse. Ô, menino virginiano. Perguntaram aí se o Gabriel era virginiano. Falei, o que vocês acham? Pronto. Aqui foi. E agora? A gente vem com pedrinha. Agora? Então aqui é o nosso limite, certo? Tá, risca aqui. Depois a gente vai dando acabamento. Quer pôr umas pedras aqui? Pra final... Pra... Ou no meio delas? Não, essas grandes, tô falando. Não, ainda não. Essas grandes é acabamento, calma. Ô, meu Deus do céu. Eu tô falando assim, entre essas, vai pôr pedra branca? Eu acho que não, porque em dois tempos elas fecham. Henrique, tem certeza. Mas e se... Não, vamos pôr pedra branca, tem bastante. Já quer pôr agora? Já, já, já. Então vamos pôr pedra branca. Pronto, pedrinhas colocadas. E agora? Gostei. Também gostei. Tô gostando, tô gostando. Tá formando, tá formando. É, eu queria... Aquela que você colocou no... Ah, é a Francesco Baldi. Você colocou lá no vaso tombadinho. Eu acho que ela ia preencher mais, mas beleza. Tá, mas eu tenho uns 20 vasos dela lá embaixo também, se precisar. Não, era só pra fazer forração. Ah, tá. Eu tenho mais. Mas eu trouxe bastante equeveria, porque eu acho que fica legal. Acho que agora a gente pode começar com as equeverias. Mas vamos, ó, vamos continuar seguindo pra gente não se perder, entendeu? Tá. Bom, gente, agora a gente vai vir com as equeverias. Não sei os nomes. Se alguém souber, depois eu mostro de perto e vocês me falam. Essa equeveria? Eu acho que é um tipo de equeveria. Pra mim é uma couve. Vamos plantar couve, então. Mas vamos podar. Ah, você não trouxe a tesoura, né? Vou arrancar a mão, porque isso aqui é tão facinho. É a haste floral dela, ó. Tem umas folhinhas feias, porque essa aqui tava lá no cantinho e lá o sol já mudou de posição. Vai, segura aí. Isso aqui eu consigo fazer muda ainda com esses galhos. Por isso que eu vou reservando pra cá. Ela tá grandona, ó. Eita, ventreira. Aí eu colocaria ela aqui no meio, certo? Aí? É. E aí aqui na volta a gente segue com as pedras. Tá, então levanta ela aí que eu vou fazer o buraco. Aqui, vamos. Bem aqui? É. Não é bom afastar um pouquinho mais, porque ela vai abrir bem essa planta. Tá bom. Bem aqui, ó. É. Porque ela cresce, né, gente? Vai. Pode abrir mais. Mais. Olha o torrãozão dela. É, mas essa aí também eu poderia decapitar. Não. Depois eu faço isso. Não, é porque ela tá com galhão. Vai. Tá bom de altura? Tá. Aí eu volto aqui a terra. E aí eu trouxe bastante equeveria que fica grande, entendeu, gente? Pra ocupar espaço, né? Tipo a gávea ali. E agora a gente em volta dela planta mais equeveria. Pera aí. Ficou bom aí do seu lado? Vê aí. Ficou. Tem umas folhinhas meio feias, mas eu não vou podar ainda, não. Deixa ela se estabelecer. Essa aí já tá bem enraizada. Agora, pra seguir aqui, o que a gente põe? Eu colocaria equeverias menores? Quais? São, deixa eu ver, me mostra. Porque, na verdade... Ah, são aquelas ali? São aquelas ali. Ah, acho que vai ficar legal. Bem na frente, vai. Você pega um... Não, na frente, não, não. Ah, eu quero essa aqui. Essa aqui eu quero bem destaque, que eu acho ela linda. Mas essa daí eu acho que vai ficar legal perto da rosa do deserto. Pra cá? É. Então eu vou deixar pra cá, porque essa aqui é tipo uma estrela do mar. Eu acho ela linda, eu já tenho mais muda dela. E são equeverias, certo? São. Todas elas... Ah, então vai ficar legal. Eu peguei uma de cada cor, entendeu? Entendi. A gente pode dividir. Olha que bonita essa. É que depois eu vou filmar, né? Ó, peguei outras assim, tá vendo? Mas isso não é equeveria. Não. Foca na equeveria. Foca na equeveria, então tá. Depois a gente vai ter que molhar pra limpar, né? Porque eu fui tirando, colocando em cima da outra. Ó, isso eu tô colocando em cima pra gente ver como que ela fica. Tá. Você não tá entrando na câmera, não. Nossa, fica legal. Eu acho... É, eu ia falar pra eles passarem, porque elas crescem, né? Mas tudo bem, depois eu vou arrumando aí. Esse espaçamento tá bom, você acha? Acho que tá. Qual mais? Gente, eu tinha... Dá uma menorzinha, se tiver. Olha, peguei bem na hora, gente. Não. Tem uma de outra cor? Dois roxos aqui. Elas vão mudando agora que elas... Tem uma verdinha? Elas estavam no sombrite. Ó, tem essa. Essa, pronto. Tem essa outra. Deixa eu ver. E as bichinhas são pesadas, viu? É porque elas estavam no sombrite. Agora, com o sol pleno, as bichas vão ficar bonitas. Ó, eu vou tirar essa haste floral também. Essa aqui não, né? Essa aqui eu também amo ela. Isso aí que é velha também? Não, essa aqui é a minha gorduchinha. Não, essa. Deve ser. Eu acho que não, tá diferente. É suculenta. Aqueles, né? É suculenta, gente. Tem mais aqui, grande, ó. Ai, que linda essa. Olha aqui o tamanho. Tá, a gente põe aqui. Ó, essa aqui, gente. O tamanho dela. Tó, segura aí. Nossa, que bonita. Essa parece uma flor de lótus. E fala aí, não é pesada? Pesada. Elas são pesadas. Qual mais? Grandona. Rosa do deserto. Ixi, tem um monte. Ó, tem essa aqui que dá pra plantar atrás. Porque ela já tá mais alta, ó. Tipo, sabe? Eu quero as mais altas pra dar também. Essa não tá muito bonita não. Tá muito joadinha, parece. Vai ficar. Eu podo ela. Eu trouxe essa aqui, que é a portula cara. Pra também ter contraste de altura. Ó, tá vendo, gente? Tá formando. Tá formando, tá formando. Se precisar de mais, eu pego mais, tá? Que eu tenho mais também. Vamos ver como que tá ficando. O que você acha desse contexto aqui? Eu gostei. Eu também. Aí, aqui termina que é velha, certo? Tá. Então, vamos enterrar agora. Olha aí, gente. Ai, que lindo. Colocamos as pedrinhas aqui. Plantamos as equiverias. Tá ficando legal. O que vai acontecer aqui, que eu falei pro Gá, é que esse canto aqui das crássulas vai ficar verdão, porque elas vão cobrir as pedras. E ele falou que vai ser rápido, pessoal. Vamos acompanhar. É, falar é uma coisa, né? Na prática é outra, mas elas crescem rápido. Aqui eu falei pro Gá que eu pensei em vir com a pedra, já que eu catei no mato. Com as pedronas grandes. Com as grandes. Mas antes eu quero plantar essa, ó. Pra dar um contraste aqui de altura. Aí a gente vai colocar esse vaso aqui. Puxa ele pra trás, só pra eu plantar ela aqui, ó. Também já é uma planta bem raizada. Aonde vai por essa? Olha como tá, gente. Torrão formado. Aqui, ó. O que você acha? Não vai competir com o tamanho dessa, não? Não, porque ela vai afundar. Aquela coisa eu faço... Qualquer coisa... É, eu também acho que ele vai ter que decapitar ela. É. Mas é o contrário. Hã? Decapitar o contrário. Como assim decapitar o contrário? Pegar essa parte como base. Ai, não. Deixa assim. Que coisa depois eu podo, que aí ela vai... Ai, peraí. Deixa eu ir mais pra trás. Porque, meu Deus, gente, eu vou cortar os espinhos dela. Já me furei três vezes aqui. Eu vou pegar uma tesourinha e cortar esses espinhos. Não dá, não. Ainda mais agora que eu sou... Que eu vou ficar aqui cuidando dessas plantas e eu sou distraído. Peraí, eu vou dar um pouquinho de raiz embaixo, só. Pra ela ficar um pouquinho mais baixa, sem eu precisar fazer um buraco tão profundo, ó. Fansou, Gabriel? Ah, não. Ai, ai, ó. Agora a gente vem com as pedrinhas ali, né? Precisa completar com pedra. A portulacara vai ficar aqui? Vamos já plantar ela também? Você tem que falar assim, essa daqui vai ficar aqui? Essa aqui, ó. Essa. Tá. Portulacara afra. Ela é linda e eu tenho dela variegata também, mas tá lá embaixo. Onde tá a enxada mesmo? Aqui? Aqui. Aqui? Vai, vai tirando lá do vaso aí. Não sei como que ela tá de raiz que eu replantei. Eu acho que ela não tá muito bem... Enraizada. Enraizada. Mas é que eu replantei ela recente. Ah, tô sentindo. Você tá sentindo que você é vidente ou porque você pegou no vaso? Não, até que enraizou bem. Senti errado. Não, porque ela eu replantei recentemente. Qual lado você quer? Assim mesmo? Vira mais pra trás ela. Pro outro lado, pra mim, essa parte maior. Isso. Mais. Aí. Porque aí, depois eu posso guiar ela, né? Sabe colocar umas estaquinhas de orquídea? Porque ela fica pendente? Não, como que ela fica? Não, ela fica uma árvore. Ela vai passar, você acha que a... Passa. Ela fica enorme. Você não viu na loja de planta que a gente foi? Tinha uma dessas gigantesca. A gente vai em tanta loja de planta, eu vou lembrar qual que é que ele tá falando. E às vezes ele só concorda comigo e fala, Gabriel, você viu a LM07 como tá linda? Ele linda, né? Não sei nem quem ele tá falando. Pelo olhar dele eu já sei que ele não conhece. Não sabe de que que eu tô falando. E aí, tá bonito? Não sei. Que pedra eu pego? A maior zona, né? Pega duas maior zona. Peraí, meu filho, que eu já acabei saindo no mato e fiquei bufando. Ó, vou pegar essa aqui primeiro. Nunca dá uma lavada nela antes? Não. Porque tem que lavar aí tudo. Quando a gente for lavar tudo, a gente lava. Vem aqui. Aí? É, uma aqui. Peraí, vamos ver. Vou pegar essa pedra em mim. Arruma aí ela, deixa eu ver. De frente, né? Gostei. Ah, então, ó. E aí? Tá bom? Eu gostei. Não dá pra tombar mais ela? Tombar pra lá? Como assim? Tombar. Isso, assim. Aí eu ponho uma outra menor embaixo. Peraí. Tá vendo? Vira mais ela. Sobe mais ainda. Ó. Mais. Ai, ó. Porque aí eu acho que fica mais legal. Ficou legal? Eu acho. Vem aí. Vem ver daqui pra você ver. Ah, eu preferi assim. É porque elas estão bem sujas, gente. Eu catei numa estradinha de terra. E aí eu preciso lavar. O que você achou? É que eu não vi como ficou com uma só, né? Tira, de baixo. Com uma só? Tá vendo? Eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais assim até, ó. Deixar ela mais assim. Assim. Ah, aí, assim. Né? Assim. Aqui atrás tem uma outra pedra. Ó, tá bem firme. Tá bem firme. E agora? Põe uma outra aqui desse lado. Vamos ver. Tem uma bem redondinha. Pensa essa bem redondinha. Nossa, essa aí eu tava acelerando, já freiei com tudo. Eu falei, é seu cato. Que é linda. É bem redondinha. Deixa eu ver daqui. Pra compor com esse lado, a gente poderia colocar essa redondinha logo aqui no começo, ó. O que você acha? Ou não? Não, né? Não. Gostei. Gostou? Gostei. Então tá. Pera aí. Isso aqui dá uma enterrada nele. É, isso que eu ia falar. Vamos enterrar ela. Com cuidado que essa gave tá me espetando aqui. Ó, vou puxar assim. E aí? Afasta um pouco do... Aê. Sim, né? Em volta aqui põe alguma coisa. Depois a gente vê, né? Talvez a pedrinha branca. Tá. Tá dando forma, gente. Tá dando forma. Beleza. E agora de planta? Vai alguma coisa aqui ou você acha melhor não? Começar agora daqui já. Aqui no meio? É. Melhor não, né? Então tem um monte. Tem a orelha de elefante que eu acho legal bem no meião, ó. Me dá esse castelinho. Qual esse aqui? Não, castelinho. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Esse aqui, gente... Do lado dessa daqui. Eu ganhei de presente da Cris Valota. Aí eu tenho dois. Esse tá todo verde porque ele estava na meia sombra. Ele não é de sol? Ele é de sol, só que o outro que tá no sol, ele tá bem avermelhado. Mas tá bonito o verde. Mas ele vai ficar avermelhado. Vê o que você acha que vai ficar legal aqui. Tá, põe aí. Com o vaso mesmo ou sem o vaso? No chão, né? Não, sem o vaso. Eu acho que é atrás da pedra. Mas aí eu acho que a pedra vai dar uma tampada nele. É? Eu acho. Você acha legal aí? Não, não sei. Vê o que você acha. Não. Se você achar, a gente põe. Tem mais um monte. Esse é o maior. Esse é o maior. Tem a miliana, que também é uma eufórdia, né? Então eu trouxe pra dar uma cor. Mas essa vai crescer aqui no meio ou aqui do lado da pedra? Ah, no meio, gente. Pra dar uma cor. O que vocês acham? É, aqui então. Olha, o meio é aqui. Ah, gostei. Gostei. Então eu vou começar por ela. Tá. É que a gente decide. Levanta aí ela, que eu vou fazer o buraco que você planta. Essa tem espinho também, né? E leite. Não, mas o espinho dela só fica agressivo no futuro. Por enquanto é bem molinho. Essa lembra a coroa de Cristo, gente. Nossa, pra mim é a coroa de Cristo. É a miliana. Ó, já meti na agave de novo. Ó, saiu bonitinho tornando ela. É, ela tá bem enraizada. E ela, as abelhas, amam essa planta. Essa aí tem que tomar cuidado pra não coçar o olho. Porque essa realmente tem a... Cobre mais ali a raizinha. Aonde? Aqui, ó. Pronto. É porque assim também, essa folha já já vai precisar ser podada, que ela vai crescendo. É, se não vai. Bom, tá legal. Agora... Agora é essa daqui. Vem aqui, não vem. O que você acha? Deixa eu ver daí da frente. A gente fala sem vaso. Ah, acho que sim, né? Põe na frentinha, do lado da pedra. Qual lado? É aqui? Aí. Eu acho que é aí. É, aqui onde tava. É que você pôs mais pra trás. Eu acho que é aí. Tem espinho isso aqui? Tem, mas não dói. O máximo que faz é furar um pouquinho o dedo. Ó, essa daqui tá difícil de sair, hein? Dá um soco no fundo do vaso. Vai, dá uma paulada. Cuidado pra não quebrar. Vai aí, que eu tiro. É, eu tenho medo de quebrar. Segura aqui pra mim. Vamos ver, gente. Ó. Dá um murro no vaso. Pronto. Com o jeitinho, tá Henrique? Com o jeitinho. Sai, ó. Enraizou bem. Tirei essas praguinhas. Deixa eu ver agora, que eu não vi de longe. Ah, não. Vai ficar bem. Vai ficar legal, né? Vai. Cadê o garfinho? Vou plantar ela bem aí. É linda. Tava louco pelo castelo de fada, gente. Adoro essa planta. Acho que é uma graça. E aí vai com a pedra branca agora. Dá um tempo e a gente chegou com a pedra branca, certo? Certo. Aqui? É. Ah, e depois que regar vai ficar mais bonito também. Claro. Que a gente vai limpar tudo. Vai limpar tudo bonitinho. É. E aí, certo? Gostei, gostei, gostei. Vamos colocar a pedra branca agora. Gabriel colocou as pedrinhas. Agora o próximo passo. A gente achou essa daqui. Achou, né? Achou. Escolhemos. Escolhemos essa para colocar nesse vaso. Eu acho que ela vai ficar legal aqui, né, Henrique? É. Essa é a Cotiledon Pendens. Bonita. Tem vídeo só dela aqui no canal já. Eu acho que ela fica legal, Henrique. Mas aí a sua ideia é elevar essa bacia. É, assim, ó. Né? Elevar. Tá. E faz isso com terra embaixo? Com terra, né? É, tem bastante terra aí ainda. É, senão até que a gente vai ter que tirar a terra, eu acho. Nossa, vai ficar lindo. Olha como já está ficando. Tá, mas aí agora você planta ela nesse lado. Tá. Aí como você quer fazer? Esse vaso tem o furo já. A gente vai deixar o furo para baixo. Você quer ele lateralizado assim, é isso? O que você acha? Acho que sim, né? Seria legal ter uma pedra na frente para ela se apoiar na pedra, hein, Gabriel? Acho que cabe mais uma pedra aqui. Vamos plantar primeiro e a gente vai pegar a pedra. Se o Henrique quer usar todas as pedras que deixou no marco. Lógico, o trabalho que me deu para o cadáver. Deixa eu ver de longe como ficou. O calor que eu passei, eu... Henrique, eu acho que pode trazer um... Aqui vai pegar outra, né? Mais para cá. Não, porque essa aqui eu posso depois fazer assim, ó. Tá. Mais aqui. Aí, é aí. Tá. Então não vou nem... Não, a grave pega ela, entendeu? Então não vou nem tirar o vaso do lugar. O que acontece é que essa planta solta muita folhinha. Ou seja, dá muita muda, né? Dá, mas ela vai caindo aqui e vai saindo muda. Ó, com essa própria terra. Eu venho aqui, o vaso é de barro, vai secar bem rápido também. Então essa eu vou ter que regar com maior frequência do que as que estão no chão, né? Sempre regar ela. Vamos tirar do vaso. Eu não sei como que estão as situações das raízes. Deve estar boa. Eu tenho medo, suculenta, de quebrar. Deixa eu ver. Tá boa. Tem até os mocoach já aqui no fundo. Nada de coxonilha de raiz. Olha que destaque que ela deu. Deixa eu ver no vídeo. Ficou legal. Que pessoalmente ficou. Não, no vídeo não está dando destaque que a gente está vendo, não. Mas depois a gente... Não, depois a gente ir de perto. Porque ficou bem legal, destacou bem ela. Nossa, que linda. E aí onde ela encosta, ela enraiza. Ela é da flor, gente, também. A pedra você pensou exatamente aonde, só para eu entender. Na frente dela, tipo aqui. Acho que não. Deixa assim mesmo? Não, porque pela nossa visão daqui, a coroa de Cristo está na frente. Então tá. Acho que não vai precisar de pedra. Venho do lateral, obviamente, com as pedrinhas brancas. E aí, tá bom? Tá ótimo. Plantadinha, então... Tem que ver de longe, que você vê. Aí ali põe pedra branca. Ah, sim. Olha, gente, de pertinho como ficou. Linda. Ficou legal no vídeo? Porque pessoalmente ficou, hein? Pessoalmente está mais legal. Tudo depende também da luminosidade. Mas, ó. Ai, que graça. Agora preenche aqui com pedra branca, né? É. Por que que eu já planto o resto que eu preciso plantar e depois a gente vem com as pedras? Porque aí já joga tudo de uma vez, né? É, eu vou começar com as rosas do deserto. Essa eu estou curioso para saber como vai ficar, porque eu estou achando elas muito mirradinhas. Estão mirradas, gente. Ah, menino, tem orelha de elefante, tem tudo isso. Mas eu acho que eu vou começar com as rosas. Estão simples, estão pequenas. Mas eu vou deixar elas crescerem aí no chão. A rosa você está pensando em colocar onde? Bem no canto. Aqui? É. O que você acha? Ah, vamos colocar. Ou bem no centro. As rosas no centro. Não tem mais centro. Ah, no centrinho ali. Vamos ver. Quatro mudinhas de rosa do deserto, gente. Essas aqui, elas estão com flor. Então, aos poucos eu vou podando para ir abrindo copa, para ir formando assim. Eu não quero evidenciar o caldex delas aqui. O que eu quero aqui realmente são as flores. Então o caldex vai ficar enterrado. Pode jogar aqui. Hã? Pode jogar. Pode jogar. O legal aí vai ter que fazer uma forminha legal com elas. Não só plantar, né? É. Deixar elas já com uma característica de planta tutourada. Vai. Taca aqui no meio. Tudo isso? É. Elas eu quero deixar mais elevadas para não encharcarem. Segura aí. E aí o que eu vou fazer? Eu poderia até pegar lá o substrato delas, né? Com casca de arroz. Mas no chão aqui vai ser tranquilo também. Pera aí, Gá. Deixa eu dar uma retada. Isso assim, ó. Tensão, né, gente? E foi, menino? Você bateu a mão, veio tudo na minha cara. Ah, desculpa. Fingi que tá na praia. Vai te dar. Eu quero afofar bem aqui então de novo. E nesse caso elas eu vou adubar. Elas eu vou colocar aqui no fundo um super fosfato simples. Vocês podem ver que o Henrique tem as suas preferidinhas, né? Não. É que elas são mais exigentes em adubação caso eu queira flor. Uai. Ó. Então. Aqui eu quero deixá-las mais elevadas um pouquinho. E aí como que eu vou fazer? Vou plantá-las bem aqui, ó. Bem afofadinho. Só que aí no fundo eu já trouxe... Tome naquele copo, ó. O super fosfato simples, que é um adubo próprio pra flor. Faço assim. Eu não quero que as raízes encostem nele agora. Então eu cubro. Conforme elas forem enraizando, as novas raízes vão ter acesso a esse adubo. Ó. Essa aqui que tem dois galinhos já. Eu faço meio que assim. Essa. Ó. Vou enterrar bem o caldex, gente. Pode enterrar caso você não queira expor. Você no caso não quer expor? Nesse caso não. Eu quero realmente que elas me deem flor. Ah, Henrique. Hum. Essa aqui podia pegar mais uma. Nossa! Ó, essa no meio assim, retinha. Essa tombadinha, mais uma tombadinha. Pega mais duas então. Por que mais duas? Não, matematicamente só mais uma. Aqui. Só mais uma? Pega lá. Você escolhe uma que tem a flor já. Tá. E... Tá, só isso. Eu também não quero deixar elas tão coladas uma na outra. Pra elas terem espaço pra desenvolverem o caldex, né? Senão depois um caldex fica engrovinhando no outro. É a primeira vez que eu planto no chão, gente. Mas dá certo sim. Tem gente que me manda falando, Henrique, no chão elas ficam enormes. Elas crescem. Quanto maior o vaso, maior elas crescem. Mas as fotos que eu recebi de rosa do deserto no chão são plantas de anos, gente. Anos. Acho que vai ficar legal, hein? Eu nem lembro o que o Gabriel falou. Acho que era uma aqui. Ó, terra bem soltinha. Esse caldex vai engordar bem, porque ele tá enterrado. Ó, regar bem também, porque elas gostam de água. Não gostam de ficar encharcadas. Será que essa aqui é? Essa aqui eu acho que eu vou juntar mais, ó. Juntar mais essa. E a próxima que ele trouxer eu coloco aqui. Pronto, o Gabriel trouxe uma que já tem um percevejo aqui dentro. Também vi. Ai, tá cheio lá. A gente vai ter que passar hoje veneno. Deixa eu ver como você colocaria. Sim? Põe aí, vê aí o jeito que você quer. Eu colocaria mais junto. Que gordinho. Então, mas depois que elas forem crescendo, o caldex vai bater um no outro. Você quer? Tipo essa. Isso, e essas duas que estão sem ninguém. Sim, fica falando. É, mas é porque embaixo já tá mais gordinho. Peraí, vamos juntar então. Eu tenho uma, gente, que são gêmeas. As sementes nasceram juntas. Eu vou tirar essa e trocar por essa. Porque essa aqui tá mais alta, ó. Finge que é uma só, entendeu? É que eu não sei se... Porque assim, eu gosto de dar espaço pro caldex ter espaço pra crescer, mas... Ficou muito mais alto, você sabe, né? Eu sei, eu quero mais alto mesmo. Pra não correr o risco de apodrecer. Tá, então a gente tem que fazer aí, sabe o quê? É. Eu tô pensando. Se para, aqui, acabar com isso. Aham. Ó, Miguelzinho. Aí, aqui, a gente não põe pedra branca em cima delas. Põe outra coisa, né? Põe outra coisa pra sacar. E a pedra branca vem ao lado, entendeu? Tá. Gente, eu gostei, hein? E aí, assim, eu vou podando elas. Nossa, ficou bem alto, né? Ficou, já tava te falando. Não, mas é que conforme eu for regando, essa terra vai caindo. Tá. Então, você tem que pensar numa forração aqui pra cima agora. Vamos tacar uma pedra aí. Sem ser a pedra branca. Tá, peraí. Deixa eu pegar uma pedra dessa pra gente ver se a gente consegue compor. Ó, tem uma bem grandona. Vê aí o que você consegue fazer, Gabriel. Tô. Aonde eu colocaria ela? Na frente? Do lado? Põe ali, ó. Do outro lado. Bem aqui, ó. Vamos ver. Sim? É. Até mais... Tem uma outra lá ainda. Não, mas acho que tá bom. Ó, essa aqui... Peraí, vamos à última. Ó, aquela ali. E essa aqui. Pronto. Segurou as meninas. Agora aí a gente planta. Dá pra plantar bastante coisa que ainda tem. Tem as minhas preferidinhas aqui também, que eu vou plantar agora. Que são essas duas. A gordinha e a estrela do mar. Qual? Essas duas. Tá, tem que ser mais perto da pedra, então. É, aqui, ó. Isso. Cadê o garfinho? Pega ele pra mim, por favor. Ó, agora eu vou plantar a estrelinha do mar. Bem aqui encostada na pedra. Que eu nem sei se o nome dela é estrela do mar. Mas a gente chama assim. Eu acho que é um tipo de aloe. Eu vou fazer um morrinho aqui nela também. Ela enraiza bem essa planta, hein? Então, uma aqui plantada. Bem pertinho da pedra. E a outra aqui mesmo, né? Onde tá? Isso, tá ótimo. Ah, essa gordinha é linda. Tá. Bom, agora a gente pode plantar a orelha de elefante aqui no canto. No cantão, né? Bem aqui. Mas você vai cortar isso ou não? Vai ficar assim? Eu vou tirar. Tá bem estiolada, né? Tá bem estiolada. Eu tenho muitas dessa planta. Essa orelha de elefante. A que tinha muita aqui quando a gente se mudou, certo? É. Só que ela tá cheia de muda. Então, o que eu vou fazer? Já vou abrindo. Vou plantar aqui nesse canto a orelha de elefante. Então, o que eu vou fazer? Desmembrar. Que tem várias mudas dela em um único vaso. Tem mais aí, Iga? Do que a orelha de elefante? É. Eu vou plantar a maior aqui. Ela é que a orelha de elefante? Não. Mas essa dá pra plantar também. Calma que tem escalanchoi ainda. Ah, tá. Ó, aqui tá bom, né? Eu falei que a gente não ia usar todas. Ah, vamos sim. Não vai caber. Ó, vai plantando aqui na frente essas. Que essas aqui crescem muito, gente. Planta na frente dela. Que aí eu planto aqui, ó. Essa. Porque é legal. Ah, não. Achei que era coxonilha de raiz, mas é a pruína. Aquele pozinho que a planta solta pra se proteger. Tem mais uma mudinha aí pra mim? Tem. Que aí eu planto aqui. Uma do seu pé também. Ah, e areia também. Você fez de propósito, né? Não. Não se vingar. Aqui vai ser assim, gente. Pedra, areia. Não sei se vai nascer muita praga, mas vai ter que ter limpeza frequente. Eu tenho mais orelha de elefante, que é coisa que eu preencho aqui. Eu acho que tá bom também, porque elas crescem rápido. Tá, agora os calanchois, Henrique. Eu plantaria os calanchois aqui no fundo. Nossa, é. Aí mesmo que eu pensei. Porque, vê se aparece na câmera. Porque aí, gente... Esse calanchoi também. Ó, porque eles vão crescer... Esse calanchoi também? É. Eles ficam altos, ó. Isso. E vão ficar aqui fazendo tipo um guarda-corpo. Pra as bonitas. Pega. Tá pegando o vídeo, não tá pegando bem, mas... Já já é o filme de perto. Filme de perto, é. Nossa, ainda tem aquelas ali, ó. Mas tem aqui a frente ainda, e aquela lateral. É, porque eu quero plantar já de o bálsamo aqui. Vai ficar uma arvorinha, vai ficar bem bonita. Gente, eu estou gostando. Me comentem aí se vocês também. Tá? Vamos começar agora com os calanchois. Vou plantar os três aqui. Quase acabando. O gás só tá... Plantar, a gente não vai plantar mais nada. O Gabriel falou que já tá bom, que menos é mais. Eu queria colocar todas as suculentas que eu trouxe. Mas, realmente, vai ficar muita coisa. E vai roubar as rosas do deserto ali. Porque eu tava pensando em plantar umas mais altas. Enfim, eu vou recolhendo aqui tudo. Essas suculentas vão voltar lá pra vazinho, lá pro meu canto. Eu vou pegar uma vassoura pra varrer aqui. Tem as mudas dessa gave pequenininha também, que eu acho que a gente não vai plantar aqui, não. Então, enquanto o gato termina de colocar as pedras, eu vou recolhendo aqui. Preciso pegar uma vassoura. Ó, e assim, caiu um monte de mudinha aqui. Até do cacto castelo de fadas. Que aí eu vou colocando em vaso, que elas crescem rápido também. Aí eu preciso da vassoura. Pedrinha, você acha que vai ter que pegar mais lá embaixo? Vai. Eu deixo terminar. Quanto? Porque eu acho que não vai precisar de muito. Adubo, o resto aqui. Quero varrer, eu quero mostrar de pertinho pra vocês depois que eu lavar. Que vai ficar bem bonitinho. Né? Porque essas pedras também eu acho que elas são de outra cor. Eu acho que elas nem são dessa cor. Essas maiores, eu acho que elas nem são dessa cor assim. Pode. Essas maiores, eu acho que elas são mais claras que isso. Tá com cara de que ficou com muita terra lá da estradinha, sabe? Ah, a pedra? É a pedra. Ah, com certeza. Deixa eu pegar esses vasos aqui. Vou lá buscar uma vassoura e a mangueira pra gente molhar elas aí. Terminamos! Agora de fato, já varremos tudo. Agora eu só vou regar. Preparados, gente? Você gostou, Gabriel? Eu gostei. Gabriel. Eu não gosto de coisinha pequenininha. É, o Gabriel não gosta de jardinzinho com coisinha pequena, mas a gente variou nos tamanhos. Então, gente, eu vou terminar de limpar aqui e mostro pra vocês. Olhem aí como ficou e já comentem o que vocês acharam. Oi, o Gabriel não gosta de coisinha pequena. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostou, Gabriel? Gostei. Eu gostei. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Achei que fosse ficar uma coisa diferente, mas foi saindo, foi saindo e eu gostei. Eu também gostei. Claro que quero que essas suculentas cresçam, né? Não, óbvio. Principalmente aquelas ali verdinhas. As verdinhas, as equeverias, elas vão encher. Quero ver as rosas grandes também. As rosas como vão ficar. Elas eu vou deixar crescer livremente. O máximo que eu vou fazer é podinha de ponta, sem tirar o tamanho, só pra elas abrirem mais galhos. E aí vou polinizar também, pra gente ter sementinha, né? Eu amo fazer isso. Como chamar essas daqui mesmo? Essas aí são as... Calanchoi. Vai ficar bonito, florido também. Vai, porque eles vão crescer. Então assim, gente, daqui a pouco a gente vai ter mais planta e menos pedra, porque elas vão enchendo. A gente colocou pedrinha embaixo das folhas dessas suculentas que abrem, pra as folhas não ficarem em contato com a umidade. Eu amei essas pedras aqui, ó. A gente reparou que jogando água, elas vão ficando mais claras, então a gente depois vai vir passar uma buchinha, né? Sim. Com água sanitária. A gente é muita gente, né? Gabriel. Gente, se você gostou, deixa um like, manda pra algum amigo aí que ama suculenta também. Foi pedido, atendemos aos pedidos, porque é um canteiro de suculenta, jardim de suculenta, foi muito pedido. Foi muito pedido. Bom, quem sabe a gente vá mudando, dêem sugestões aí também. Não, Henrique, faz alguma coisinha assim. Muita gente coloca aqueles enfeitinhos de jardim, né? Tipo, gaiolinha, essas coisas. Não é muito o nosso perfil, a gente prefere mais assim. Mas foi isso, gente. Amanhã estamos de volta por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, também espero que vocês tenham gostado. Também gostei. Eu faria diferente se aquela agave tivesse mais pra trás, mas enfim, a gente aproveitou o espaço que a gente já tinha aqui. E gostei. Vamos ver como que elas vão ficar no sol, agora com o sol forte, vão ficar bem coloridas. Já, já vai chegar. Já, já vai chegar. Já estamos numa onda de calor, né? Não, o sol, a posição do sol. Ah, tá. Daqui a alguns minutos, provavelmente vai cobrir o sol aqui. Porque elas estavam no sombrite, então agora elas vão receber o sol, já estão mais adaptadas. Vão ficar lindas, gente. Um beijo pra vocês. Amanhã estamos de volta. Se inscrevam pra vocês acompanharem o desenvolvimento que eu vou mostrando aí, as mudinhas que eu vou tirar, porque agora vão crescer bem, né? Vamos lá. No chão tudo vai mais, tudo cresce melhor. Beijo pra vocês. Tchau, garoto. Um beijo. Tchau. Tchau.